A polícia está investigando a morte de um morador do bairro Planalto, em Linhares, após uma discussão com o vizinho. O advogado, suspeito de efetuar os disparos contra a vítima, entregou a arma à polícia, mas ainda não compareceu à delegacia. A Polícia Civil de Linhares está investigando a morte de um homem de 52 anos, identificado como Alcione Rosa Silva, após uma discussão com o vizinho no último sábado, no bairro Planalto. Nos parece que houve uma discussão antecipada entre a vítima e o autor, e daí aconteceu essa tragédia. O autor do crime acabou efetuando o disparo de arma de fogo contra a vítima e que levou ele à morte. A vítima chegou a ser socorrida por uma ambulância do SAMU, mas morreu antes de chegar ao hospital. O advogado, suspeito de cometer o crime, fugiu, mas disse que se apresentará à polícia. Ele entregou a arma logo após o crime, a Polícia Civil apreendeu a arma do crime, e ele se comprometeu a se apresentar essa semana. Estamos aguardando a apresentação dele para lhe dar a versão dele dos fatos. Segundo o delegado-chefe da 16ª Delegacia Regional, a principal motivação teria sido os ânimos aflorados na discussão. E chama a atenção para o uso de armas de fogo por quem não tem aptidão para utilizá-las. Houve essa discussão entre os dois e acabou que culminou nessa tragédia. Então é bom a gente sempre lembrar que arma de fogo é para quem sabe usar. E as forças de segurança é que tem aptidão para poder usar arma de fogo. Quando o cidadão faz uso de arma de fogo sem saber o mal que ela causa, acaba acontecendo essas tragédias. A defesa do advogado disse que ele agiu em legítima defesa e até o momento não será afastado de sua função. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios de Linhares. De fato, arma de fogo somente nas mãos das forças policiais. É o que dá ter arma em casa, né? É o que dá para isso.